Olá galerinha, estamos aqui no PCC TV e agora é Páscoa, né Tia? É Páscoa, galerinha, e o mundo tá todo decorado de Páscoa, tá muito bonito, Maria Clara, tá muito bonito. E, galeria, olha só o que tem de novidade, tem a casa do Cenourão, acho que é Cenourão, né Maria Clara, é essa casa? Acho, é a nova casa. Galerinha, eu não lembro o nome, galerinha, eu não lembro o nome. Eu vou chamar de casa Cenourão, galerinha, ficou uma casa bem legal. E, Maria Clara, depois a gente vai fazer um vídeo, pobre versus ricos, da casa Cenourão, pode ser? Pode ser. E hoje, conta pra galerinha o que a gente vai fazer, Maria Clara. Vamos ver se tem pets da nova atualização. É verdade, e eu tô muito animado, Maria Clara. Será que vai ter um pet coelhão, tipo um coelhão gigante, igual o da Mônica, será? Será? Eu não sei. Então vamos lá, Maria Clara, quem vai começar a abrir dos pets? Então vamos correr do lado do pet shop. Foi isso que eu vi, você tá de delineado. Tô o quê? De delineado. Delineado? O que que eu ia dizer no dia? Eu não sei, eu tô perdido. Isso aqui no olho. Maria Clara. Esse dois tá assim no olho, você tem. Ah, entendeu. Eu tenho que baquear, gente. Cadê você, Maria Clara? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Então vem. Aqui onde? Então vem. Vamos. Vamos pro pet shop. Vamos. Vamos pegar o pet. Esse aqui não é o pet shop. Sabe o nome dele? Pet coelho. É o pet coelho agora, porque a gente tá na atualização do coelhão do Páscoa. Maria Clara, você gosta da Páscoa? Adoro. E, galera, olha como é que tá bonito essa atualização do PKXD. Olha só, Maria Clara, onde tem o Nelson que não tá aqui? Nossa, tem um monte de roupinha. Você já viu isso aqui? Vem cá pra você ver. O quê? Onde? Onde você tá? Aqui, onde era o palco? Onde era o palco? Entendi. Caramba, tem um monte de coisa aqui, ó. Nossa, depois eu vou comprar. Vai ser muito legal, Maria Clara, pra gente poder decorar a casa pobre versus rico da casa cenourão. Pode ser? Pode ser. Vai ficar bem divertido. E, galera, coloca aí embaixo se vocês querem muito esse vídeo. Coloca assim, hashtag casa cenourão. Pode ser, Maria Clara? Hashtag casa cenourão. Pode ser. Pode ser. Maria Clara, e como eu tava falando, você gosta de Páscoa? Eu adoro Páscoa. Por que você gosta de Páscoa? Porque, não sei, galerinha, mas eu gosto. Ah, você gosta por causa do chocolate, Maria Clara. Tenho certeza que você gosta por causa do chocolate. E aqui tem muito ovo de Páscoa, Maria Clara, mas acho que não é de chocolate. Muito. Maria Clara, eu entrei no pet shop e vem pra cá. Vamos começar. Quem vai começar a abrir primeiro os pets de Páscoa? Pode ser você. Pode ser você. Sempre sou eu. Maria Clara, será que tem um coelhão? Será que tem um coelhão? Galerinha, vocês acham que tem um coelhão? Eu não sei. Será que tem um coelhão? Cadê você, Maria Clara, que é um pet shop vivo? Vamos abrir. Eu quero abrir, eu tô ansioso. Eu quero ver quais pets tem. Páscoa. E galerinha... É desse mesmo. Ele é bem baratinho, Titi. Ela é de 250 ovos. Eu tenho 8.180. Eu tenho... Eu tenho 7.500. Nossa, tem um monte. Eu vou comprar. Então eu vou começar, Maria Clara. Tô comprando. Cadê? Onde eu compro? Pera aí. Aí. Eu também comprei. Eu também. Pede. Comprei. Pede. Já apareceu. Vamos. Pede, pode. Vamos lá, Maria Clara. Maria Clara, tô indo lá pra minha casa. Maria Clara, então vamos lá. Vamos abrir esse pet, que eu tô muito ansioso. E eu acho que a galerinha tá ansiosa também. E eu não sei qual pet que tem. Ih, eu já cliquei. Ih, abri agora. Eu vou abrir agora, hein. Vai, e um, e dois, e três, e... O que que vai vir? O que que vai vir? E veio um coelho. Um coelho? Um coelho. Ah, meu coelho. Será que é um coelhão? É um coelhinho branco. Não, coelhinho. Não, Maria Clara. Olha que fofinho. Eu consegui um coelhinho. É meu coelhinho. É meu coelhinho. Eu adorei, galerinha. Esse coelhinho foi demais. Só porque agora, Maria Clara... Também amei que que é o coelhinho. Eu também amei. Agora é minha vez. Só que agora... É a mesma Maria Clara, galerinha. Então vamos correr lá pra casa dela, que eu quero muito ver. E ela vai pulando igual um coelho. Eu adoro pular. O que que tá acontecendo? Olha, as mulheres estão ficando rosa. Ah, aqui tem ovo de Páscoa, tem... Ali eu não sei o que que é dessa flor. Que coelho. É uma flor da... Eu chamo de flor da sorte. Ah, então é uma flor de... De um treino de quatro... Fétula. Quatro folhas. Quatro fétula. Maria Clara, cheguei. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Deixe-me ver um pet legal pra Maria Clara. Qual pet será que vai ser? Vai deixar nos comentários. Vai, Maria, vai, 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 vai. Maria Clara, tô ansioso. Eu tô ansioso, Maria Clara. Ai, meu Deus do céu. Qual é o pet? Qual é? O coelhinho branco. Ah, foi o mesmo meu? Ele é especial. E dorminhoco. Nossa. Puxou a Maria Clara, galerinha. Eu falei. O pet... Olha o meu. Foi... Olha o meu. O meu, ele é... O meu, ele é... Deixa eu ver, galerinha. O meu é especial E bisbilhoteiro Bisbilhoteiro Olha o coelhinho desse aqui Não vá me bisbilhotar, tá? Eu não faço nada de máximo Maria Clara, vamos teletransportar Vamos lá no pet pod No pet shop E pegar mais um pet de coelho De coelho não, mais um pet Maria Clara, tá falando tudo errado Verdade, tá falando tudo errado Então vamos pegar Mais um Também cheguei, cheguei Maria Clara, depois eu quero descobrir Essa atualização, tá? Muito legal Eu já vi que tem vários desafios E galerinha, vocês já fizeram esse desafio? Eu quero fazer, deixa aí galerinha, eu tô curioso pra saber Se vocês já fizeram vários desafios Já fez algum, Maria Clara? Já, já galerinha Já fiz Eu ainda não fiz nenhum, galerinha Mas o primeiro eu quero os pets Desafio não Maria Clara Maria Clara, eu peguei meu pet Eu já peguei Você já pegou o seu? Já Tô super animada galerinha pra fazer os desafios Cheguei, Maria Clara Então vamos pegar mais um pet São quantos pets, Maria Clara? Do evento, você sabe? Eu não faço a mínima ideia Depois a gente olha Depois a gente olha Mas acho que são três Ou são quatro Eu vou fechar o olho São quatro Então vai Maria Clara e rojos Tampones Coelhinho branco Outro Ele é especial que dessa vez está saindo galerinha Será que só tem um coelhinho? Será que só tem um coelhinho? Será que a gente está fazendo coleção de coelhos da Pásco para ter muito ovinho? Então vamos lá na minha casa, Maria Clara Vamos ver se só tem coelho Eu não sei Mas eu acho que a gente foi trollado, Maria Clara Eu acho que só tem coelhinho Eu também Eu também acho Maria Clara, a gente tá galerinha Meu Deus, o que você está fazendo aí dentro? Eu quero ver Vai em cima Eu quero ver Você quer ver? Então vamos Agora eu quero saber Agora eu quero saber se vai ter mais de outro pet ou não Vai Então rojos, tambores E três E dois Dois E um Coelhinho branco Medroso Ué Maria O que é, gente? Tem que ir lá no pet shop Vamos lá Vamos lá, vem Deixa eu pegar aqui também Eu vou pegar o pula-pula Porque eu acho que a gente foi trollado, Maria Clara Eu também acho Eu não acho Eu tenho certeza que a gente não ganhou Eu acho mesmo Eu sei que tinha três Mas se eu não me engano, eu olhei Eu olhei aqui antes, se eu não me engano Vamos pulando No evento de Páscoa Do PK-XD E eu já cheguei e vou olhando Da lenha, tá bom? Eu tô pulando Vamos, Maria Clara Vamos ver como é que é aqui Vamos ver Entra aí, entra aí Cadê? É só a gente ver aqui, ó Pet Pet Dex Aqui, ó Vamos ver lá embaixo Quais os pets que tem, Maria Clara Pet Dex Não, olha só Não, Maria Clara Acho que tem mais um pet Acho que tem mais um pet Galerinha, tem mais um pet, não tem? Será? Eu não sei Eu acho que tem Eu acho que tem mais um pet Maria Clara, eu não sei Como é que é o outro pet Maria Clara Ah, não tem aqui falando Ah Eu acho que eu estou quase descobrindo onde parece o outro pet Onde? É aqui do outro pet Deixa eu conferir Só eu conferir É o do pet pode? É o do pet pode? Não, Titi Tem que comprar Você está fazendo tudo errado É da onde? Comprar a moeda? Vai lá Não É gema, Titi Você tem muita gema É gema, galera Meu Deus Então, outro Ah Estou vendo aqui Pacote especial De Páscoa Clica nesse Cinco opções Estou vendo aqui, ó Ah Entendeu Aqui, ó Coelho da Páscoa Mais decoração externa Eu vou comprar esse, Maria Clara Eu também vou Eu também vou Então, pronto Comprei Comprei Ganhei Ganhei o pet Vamos ver Será que a gente completou? Ganhei figurinha? Ganhei figurinha também, Maria Clara Onde, Titi? É a figurinha desbloqueada A 23ª Cadê ele? Mais um Não sei O meu pet não apareceu Peraí Adote 3 Peraí Mas não apareceu Cadê meu outro pet, gente? Será que ele virou um ovo Ele tá lá na Lá na frente de casa? Vou lá Vou lá na frente da minha casa Não, não tem ovo aqui Não, não tem ovo Deixa eu ver Meu Deus E como é que a gente consegue? Peraí Como é que a gente consegue? Olha Eu tenho Ah, ele tá aqui Ele tá aqui sim Coelho da Páscoa Cadê? Mas ele não Ele tá no seu pet Lá onde você vê os pets Os pets É Do lado O meu tá do lado do coelhinho branco Ele tá aqui, galera Ele tá aqui Nossa Meu Deus, Maria Clara Coelho da Páscoa Meu Deus Aqui, olha Eu tô usando o coelhinho da Páscoa Maria Clara Cadê você? Você tá na sua casa? Tô Vem, vem, vem Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver seu pet Ele brilha Ele brilha Ele brilha? Como assim? Nossa, ele solta o brilhinho É verdade Que da hora Conseguimos os pets, Maria Clara Da atualização do Ova de Páscoa Do PKXD Maria Clara Foi muito legal Eu adorei, Maria Clara Adorei as atualizações A gente tem que explorar mais Eu vi que tem muita coisa pra fazer Né, Maria Clara? Sim Então, galerinha Se vocês gostaram Já deixa o seu like Entra pro nosso clube de membros Né, Maria Clara? Isso mesmo Beijo, beijo Tchau, tchau